A Sura do Ornamento Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordeador Amin, pelo livro explícito E por certo, estando na mãe do livro, junto de nós, ele é altíssimo, sábio Então privar-vos íamos da mensagem Abandonado-vos, porque sois um povo entregue a excessos? E quantos profetas enviamos aos antepassados? E não lhe chegou profeta algum, sem que deles zombassem Então, aniquilamos os mais temíveis que eles E já precedeu o exemplo dos antepassados E se lhes perguntas, quem criou os céus e a terra? Em verdade, dirão, criou-os o Todo-Poderoso, o Onisciente Ele é quem faz da terra leito E nela fez-vos caminhos, para vos guiardes E ele é quem faz descer do céu a água na justa medida E com ela, revivêssemos uma plaga morta Assim, farvos-ão sair dos sepulcros E ele é quem criou todos os casais de seres E vos fez do barco e dos rebanhos Aquilo em que montais Para vos instalardes sobre seus dorsos Em seguida, para vos lembrardes da graça de vosso Senhor Quando vos instalardes neles e disserdes Glorificado seja quem nos submeteu tudo isso Enquanto jamais seríamos capazes de fazê-lo E por certo, seremos tornados a nosso Senhor E fizeram-lhe parte de seus servos Por certo, o ser humano é um ingrato declarado Será que tomou-lhe filhas para si Dentre o que criou e escolheu para vós os filhos? E quando a um deles se lhe alviçara o nascimento de um semelhante Ao que ele atribui ao misericordioso Sua face tornar-se enegrecida enquanto fica angustiado E como atribuir-lhe quem cresce entre adornos E não é argüente na disputa E fizeram dos anjos, que são servos do misericordioso Seres femininos Testemunharam eles sua criação? Seu testemunho será inscrito E serão interrogados E dizem, se o misericordioso quisesse Nós não os adoraríamos Eles não têm ciência alguma disso Eles nada fazem Senão imposturar Ou nós lhe concedermos um livro antes dele E a ele se ativeram Não Mas dizem, por certo encontramos nossos pais em um credo E por certo em suas pegadas Estamos sendo guiados E assim antes de ti, Muhammad Jamais enviamos a uma cidade admoestadora algum Sem que seus opulentos habitantes dissessem Por certo, encontramos nossos pais em um credo E por certo, estamos seguindo suas pegadas Ele disse, e ainda que eu vos chegue com algo que guia melhor que aquilo em que vos encontrastes vossos pais? Disseram, por certo somos renegadores do com que sois enviados E vingamos-nos deles Então olha como foi o fim dos desmentidores E quando Abraão disse a seu pai e a seu povo Por certo, estou em rompimento com o que adorais Exceto com quem me criou Então por certo, ele me guiará E fez disso uma palavra permanente em sua prole para retornarem Mas eu fiz gozar a esses e a seus pais Até que lhe chegou a verdade Em um evidente mensageiro E quando a verdade lhe chegou Disseram, isso é magia? E somos renegadores dela E disseram, que este Alcorão Houvesse sido descido sobre um homem notável Das duas cidades Partilham eles A misericórdia de teu Senhor Nós é que partilhamos entre eles Seus meios de subsistência na vida terrena E elevamos em escalões alguns deles Acima de outros Para que uns tomem a outros por seus servos E a misericórdia de teu Senhor É melhor que tudo o que juntam E não fora porque os humanos se tornariam uma só comunidade De renegadores da fé De renegadores da fé Haveríamos feito para quem renega O misericordioso Tetos de prata para suas casas E degraus de prata em que subissem E ainda portas para suas casas E leitos sobre os quais se reclinassem E ornamento E tudo isso não é senão gozo da vida terrena E a derradeira vida Junto de teu Senhor Será para os piedosos E a quem fica desatento A lembrança do misericordioso Destinamo-lhe um demônio E este lhe será um acompanhante E por certo eles os afastam do caminho Enquanto supõe estar sendo guiados Até que quando chegar a nós Dirá o demônio Quem dera houvesse entre mim e ti A distância de dois levantes E que execrave o acompanhante Isso de nada vos beneficiará nesse dia Uma vez que fostes injustos Porque sereis partícipes no castigo Então Podes tu fazer ouvir os surdos Ou pode tu guiar os cegos E a quem esteja em evidente descaminho E se te fazemos vir por certo Vingar-nos-emos deles Ou se te fazemos ver o que lhes prometemos Vê-lo-ás por certo Nós sobre eles Somos potentíssimo Então atente ao que te foi revelado Por certo Estás na senda reta E por certo Ele é honra para ti e para teu povo E sereis interrogados E pergunta aos que de nossos mensageiros enviamos antes de ti Se nós fizemos além do misericordioso deuses para serem adorados E com efeito enviamos Moisés com nossos sinais a faraó e aos seus dignatários Então disse Por certo Sou mensageiro do Senhor dos mundos E quando ele lhe chegou com nossos sinais Ei-los que se riram deles E não os fizemos ver sinal algum Sem que fosse maior que seu precedente E apanhámos-los com o castigo Para retornarem E disseram Oh mágico Suplica por nós a teu Senhor Pelo que ele te recomendou Por certo Seremos guiados E quando removemos deles o castigo Ei-los que violaram sua promessa E faraó aclamou a seu povo Disse Oh meu povo Não é minha soberania do Egito E estes rios que correm a meus pés Então não o enxergais? Não sou eu melhor que este Que é mísero E quase não pode expressar-se? Que sobre ele houvesse lançado Bracelete de ouro Ou com ele houvessem chegado Os anjos acompanhantes E ele atordoou o seu povo Então obedeceram-no Por certo Eles eram um povo perverso E quando eles nos indignaram Vingamos-nos deles Então afogamos-los todos E fizemos deles um precedente E exemplo para a posteridade E quando o filho de Maria É citado como exemplo Eis teu povo fazendo dele Alarido de alegria E dizem São melhores nossos deuses ou ele? Eles não tu dão como exemplo Senão para contenderem Aliás São um povo disputante Ele não é senão um servo A quem agraciamos E de quem fizemos um exemplo Para os filhos de Israel E se quiséssemos Haveríamos feito de vós Anjos para vos sucederem Na terra E por certo Ele será indício da hora Então não a contesteis E seguime Isto é uma senda reta E que Satan não vos afaste dela Por certo Ele vos é inimigo declarado E quando Jesus chegou com as evidências Disse com efeito Cheguei-vos com a sabedoria E para tornar evidente para vós Algo daquilo que discrepais Então tebei Alá E obedecei-me Por certo Alá é meu senhor E vosso senhor Então Adorai-o Isso é uma senda reta E os partidos discreparam entre eles E ai dos injustos Por um castigo De doloroso dia Não esperam eles Senão que lhe chegue a hora Inopinadamente Enquanto não percebam Nesse dia Os amigos serão inimigos Uns dos outros Exceto os piedosos Ó meus servos Nada haverá que temer por vós Hoje Nem vos entristecereis São os que creram em nossos sinais E foram muslimes Entrai no paraíso Vós e vossas mulheres Lá Deliciar-vos-eis Far-se-á circular entre eles Bachelas de ouro e copos E nele haverá tudo Que as almas apetecem E com que os olhos se deleitam E vós nele Sereis eternos E eis o paraíso Que vos fizeram herdar Pelo que faziais Nele terei frutas abundantes Belas comereis Por certo Os criminosos serão eternos No castigo da jena O qual não se entibiará Para eles E lá ficarão mudos De desespero E não fomos injustos Com eles Mas eles mesmos É que foram injustos E clamarão Ó Malik Que teu senhor Nos ponha termo a vida Dirá ele Por certo Aí sereis permanentes Com efeito Chegamos-vos com a verdade Mas a maioria de vós Estava odiando a verdade Ou urdiram eles algo Então nós também Urdimos algo Ou supõe que nós Não ouvimos seus segredos E suas confidências Sim E nossos mensageiros Celestiais junto deles Escrevem o que fazem Diz-se Se o misericordioso Tivesse um filho Eu seria o primeiro Dos adoradores dele Glorificado seja o senhor Dos céus e da terra O senhor do trono Acima do que eles alegam Então deixa-os confabular E se divertirem Até depararem seu dia Que lhes é prometido E é ele quem no céu É Deus e na terra É Deus E ele é o sábio O onisciente Bendito seja aquele De quem é a soberania Dos céus e da terra E do que há entre ambos E junto dele Há a ciência da hora E a ele sereis retornados E os que eles invocam Além dele Não possuem intercessão Exceto os que testemunham A verdade Enquanto sabem E se lhes perguntas Quem os criou Em verdade dirão Alá Então Como se distanciam Da verdade E por sua fala Ó senhor meu Por certo Estes são um povo Que não crê Então Indulta-os e dize Salam Paz E eles logo saberão Dizem 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 Dizem